Este ano, mais de 12 mil toneladas de alimentos foram doadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para atendimento à assistência humanitária internacional. Os alimentos foram enviados para a Faixa de Gaza, Argélia, Cuba, Guatemala, Guiné, Libéria, Serra Leoa e República Centro-Africana. A maior parte das doações foi de arroz beneficiado, cerca de 7 mil toneladas. Também foram doadas mais de 5 mil toneladas de feijão. A Assistência Humanitária Internacional tem o objetivo de levar alimento a países em situação emergencial de insegurança alimentar e nutricional. A Conab atua na compra dos alimentos, armazenagem e participa do envio dos produtos.